E como foi? Você queria, sempre quis escrever um livro, como é que pintou isso, né? Porque tem essa história, a gente tem que escrever um livro na vida, né? Eu tinha uma parte no meu site que eu contava a passagem da minha vida em uma linha, assim. Em dois mil e tanto eu fui atropelado por uma carroça. Em dois mil e tanto eu fui... Aí uma menina falou assim, como assim você foi atropelado por uma carroça? Conta aí. E na época, eu tava pensando em escrever um livro, só que eu não... Desculpa, mano, que eu tava lendo o que você falava. Fiz uma coisa errada aqui, eu tava... Primeira relação com drogas pesadas. Não tive, foi só pra te zoar. P.S. Serginho Malandro curtiu essa pegadinha. Desculpa, mano, perdão, desculpa. É, porque tem aí o glossário, né? Daí a pessoa, caramba, o cara, drogas, meu Deus. Muito bom, muito bom. Vai lá, desculpa. Não, imagina, cara. E daí eu falei, pô, acho que eu vou escrever um livro, então, contando toda... Por que todo mundo faz autobiografia? Falando, não, porque eu venci na vida, não, porque isso, não, porque aquilo. E nessa época, teve aquele lance das biografias não autorizadas do Caetano. Muita polêmica, é. Eu falei, meu, que bobagem, cara. Você é um cara público. As pessoas querem saber de você. Então, eu pensei em montar a minha biografia não autorizada, que é a autobiografia não autorizada. Muito bom. Então, são só histórias de... Eu não sei aqui. Tudo é bom, velho. Tudo é bom, cara. É, então, são histórias da minha vida. Tudo que deu errado, tá tudo aí. E tudo que deu certo também, cara. Não, não tem nada. Não tem nada que deu certo, tá aí. Putz, muito legal. É só o que deu errado. 17 anos. Putz, que legal. Primeira namorada. Pois é, demorou um pouco pra eu levar algo a sério na vida. Até parecia a Daniele. Ô, mano, muito legal, os caras, muito bacanas. Vamos lá. Tá, o show, essa temporada... Uma dica sobre, se você levar pro banheiro, em cinco idas pro banheiro, sei lá. É mesmo? Muito rápido, cara. Vou devorar, mano. Não, se você estivesse lá no banho, lógico, né? Porque daí acho que vai molhar. É, não, acho que é melhor não. Vai molhar. Stand-up no ônibus? Sim. Conta aí. Cara, entrou... Desculpa, eu tô aproveitando porque... Não, tudo bem. Entrou em contato uma produtora. Fala, ô, Oscar, tudo bem? Queria saber se você faz show empresarial. Isso, ando CQC. Ah, faz, claro. Não, pô. É, 2006. Aí, porque vai ter um test drive de jet ski em Nazaré Paulista. Então a gente quer um humorista que vá alegrando as pessoas de São Paulo até Nazaré. Então a ideia é fazer um show dentro de um ônibus de mais ou menos meia hora. Porque vai ser seis da manhã e daí você acorda a galera com bom humor. Eu falei, pô, que ideia ruim, cara. Que ideia, nada a ver. E a gente ia sair seis horas da manhã. Beleza. Aí ela me liga e falou assim, Oscar, vão ser dois ônibus. Você tem um amigo pra indicar? Falei, tenho. Luiz França. Ele é ótimo. Ah, tá bom. Beleza, então. Aí eu fui no primeiro ônibus lotado e o Luiz foi no segundo que ia sair um pouco depois. Lotado ônibus. Ah, tá bom. Só que assim, eu entrei no ônibus, parece que a galera já estava com o orício enfiado no rabo, cara. Porque a galera já estava, é, esse ônibus não vira, olha aí, já estava todo mundo. E eu falei, meu, eu vou atrapalhar. Eu vou deixar eles menos. Eu falei, cara, eu não tenho que fazer nada, já tá bom. Daí o cara tira uma câmera e fala, vamos começar então? Eu falei, vamos começar. Sem microfone, eu tinha que berrar. Horrível, horrível. Fazia as piadas, a galera não ria. Eu fui assim, horrível, horrível. E eu só sei que eu fiz cinco minutos e eu falei, bom, a ideia era deixar vocês alegres. Vocês já estão bem alegres, né? Vocês estão ficando até mais tristes comigo aqui. Então valeu, galera. Até mais. A galera aplaudiu de hurra. Uh, é isso aí, muito bom. Cara, e tem esse, essa câmera, tem um vídeo disso. Tem, isso gravado? Em algum lugar do mundo. Eu não tenho. Inclusive, se alguém estiver vendo, pelo amor... Cara, enfim, eu queria muito saber onde vai. Priscila, né? Que eu ligo em contato com você. Priscila, então se você... Como você sabe? Eu lembro de tudo, velho. Caraca. A memória é muito boa, velho. É. Acabei de ler aqui. É. Exatamente, cara. E daí, beleza, cheguei no ônibus. Chegamos lá em Nazaré. Tipo, desci mal pra caramba do ônibus. Cara rindo pra caramba. Aí chega no segundo ônibus. Aí desce um cara do ônibus, o motorista e o Luiz. Eu falo, Luiz, o que aconteceu? Pois é, eu vim, teve um cara só nesse ônibus. Eu só fui trocando uma ideia com ele. Cara, o Luiz é muito sortudo, cara. Ele não precisou fazer um show. Ele não precisou passar por vergonha nenhuma. Ele foi conversando com o cara sentindo do lado do canal. Ele ganhou, você que indicou e o mico foi só seu. E cara, era uns 700 reais. Não tinha como eu... Na época era uma fortuna pra mim. E é uma grana. É uma grana, lógico. E cara, era o dinheiro do mês. Eu não tinha como falar não, entendeu? Então foi, cara... Aí beleza, a gente lá tentando ir embora, porque a gente não queria ficar naquele mesmo ambiente que eles. Aí esse cara, que era o que mais me zoa, falou... A intenção de vocês não era fazer a gente rir? Pois é, vocês conseguiram. Os caras fizeram um milhão de piadas com a gente, cara. Enfim. Aí a mulher veio e falou assim... Então, não sei se a gente vai pagar. Eu falei, como assim você não sabe se vai pagar? Não, porque você não fez a meia hora que foi combinado. Eu falei, viu? Você tava lá no ônibus, você viu o que aconteceu? Eu tava atrapalhando. Eu vim até aqui, eu me dispus. Tirei meu domingo. Não, vou. Tô aqui, cara. Ela, tá bom. Sabe quando a pessoa dá o dinheiro meio... Não queria. Tipo, você fica brigando com o dinheiro. Que é isso. Não faça isso. E por favor, manda o vídeo, que é o mínimo agora. Priscila, manda esse vídeo. Manda esse vídeo, Priscila.